Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Shirley Borges. Na aula de hoje nós vamos fazer o elefantinho da palma da mão. Então ele é parte da nossa coleção Safari, eu espero que vocês gostem da aula. Ele fica sempre com cerca de 12 a 13 centímetros, todos os da palma da mão ficam com essa medida, que é para que vocês possam usar nos móbiles e quadrinhos, tá? Então eu espero que vocês curtam a aula, digam aí nos comentários o que vocês estão achando e apoiem a gente, curtindo e se inscrevendo no canal, tá? Vamos lá fazer nossa aula. Então nós vamos agora começar o corpo do nosso elefantinho. E para fazer o elefantinho eu vou usar a cor 83 do fio Amigurô. Tô usando a agulha 225, mas você usa a agulha que tá acostumada, tá? Então eu vou fazer meu anel mágico e dentro do anel mágico eu vou fazer seis pontos baixos. Fecho o anel e eu vou sempre marcar o primeiro ponto de cada carreira, não esqueçam disso. Porque como eu não uso marcador, às vezes pode esquecer. Na segunda carreira eu vou fazer seis aumentos e nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Então vou fazer dois pontos baixos dentro de cada ponto e volto. Na terceira carreira nós vamos fazer a sequência de um ponto baixo e um aumento. Marco o primeiro ponto e faço um e um aumento. Vou fazer essa sequência por toda essa carreira e vamos ficar com um total de 18 pontos baixos. Na carreira quatro nós vamos fazer a sequência de dois pontos baixos e um aumento. Um, dois, e um aumento. Vou fazer essa sequência até o final da carreira e vamos ficar com um total de 24 pontos baixos. Na carreira cinco nós vamos fazer a sequência de três pontos baixos e um aumento. Três. E um aumento. Vou repetir essa sequência até o final da carreira e nós vamos ficar com um total de 30 pontos baixos. Finalizei aqui a minha carreira cinco e agora nós vamos fazer das carreiras seis até a dez, só ponto baixo sobre ponto baixo. Nós vamos ficar com 30 pontos em cada carreirinha. Eu vou fazer aqui as minhas, da carreira seis até a dez e já volto com elas prontas. Finalizei aqui das carreiras seis até a dez e agora vamos começar as diminuições. Na carreira onze eu vou fazer a sequência de oito pontos baixos e uma diminuição. Oito e uma diminuição. Vou fazer essa sequência por três vezes. Vamos ficar com um total de 27 pontos quando chegarmos aqui no final. Finalizei aqui a carreira onze e agora na carreira doze nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo e vamos continuar com 27 pontos. Vou fazer e volto. Na carreira treze nós vamos fazer a sequência de sete pontos baixos e uma diminuição. sete e uma diminuição. Vou repetir essa sequência até o final da carreira e vamos ficar com um total de 24 pontos baixos. Na carreira quatorze nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo e vamos continuar com 24 pontos. Vou fazer e volto. na carreira quinze nós vamos fazer a sequência de seis pontos baixos e uma diminuição. Seis e uma diminuição. Vou repetir essa sequência até o final da carreira e vamos ficar com um total de 21 pontos baixos. Na carreira dezesseis nós vamos fazer a sequência de cinco pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer até o final da carreira e volto. Vamos ficar com um total de 18 pontos baixos. Finalizei aqui o meu corpinho, já cortei o fio e coloquei enchimento. Agora é só fechar com ponto baixíssimo. Agora a gente vai fazer a cabeça do nosso elefantinho, tá? Vou deixar um fio maior para usar como marcador. Aí a gente vai fazer o anel mágico. E dentro do anel mágico eu vou fazer seis pontos baixos. Fecho o anel. Agora na segunda carreira nós vamos fazer seis aumentos. Dois pontos baixos dentro de cada ponto e vamos ficar com um total nessa carreira de 12 pontos baixos. Na terceira carreira nós vamos fazer a sequência de um ponto baixo e um aumento. Vou marcar sempre o meu primeiro ponto, tá? Então vou fazer um ponto baixo e no próximo ponto um aumento. Então vou fazer essa sequência até o final da nossa carreira e nós vamos ficar com um total de 18 pontos baixos. Na carreira de número quatro nós vamos fazer dois pontos baixos e um aumento. Um, dois, e agora o aumento. E eu vou repetir essa sequência até o final da carreira e nós vamos ficar com um total de 24 pontos baixos. Finalizei aqui a minha quarta carreira. Agora na carreira cinco nós vamos fazer a sequência de três pontos baixos e um aumento. Um, dois, três, e um aumento. Eu vou repetir essa sequência até o final da carreira e nós vamos ficar com um total de 30 pontos baixos. Finalizei minha carreira cinco. Agora na carreira seis nós vamos fazer a sequência de quatro pontos baixos e um aumento. Um, dois, três, quatro pontos baixos e agora o aumento. Então vou fazer essa sequência até o final da nossa carreira e nós vamos ficar com um total de 36 pontos baixos. Finalizei aqui minha carreira seis. Na carreira sete nós vamos fazer a sequência de cinco pontos baixos e um aumento. Um, dois, três, quatro, cinco e um aumento. Então vou fazer essa sequência até o final da carreira e nós vamos ficar com um total de 42 pontos baixos. Finalizei aqui minha carreira sete. Agora das carreiras oito até dezesseis eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Nós vamos continuar com 42 pontos em cada uma dessas carreiras. Eu vou fazer essas minhas carreiras e volto com elas prontas. Finalizei aqui das carreiras oito até dezesseis. E aí eu aproveitei para colocar os olhinhos. Então os nossos olhos vão ficar entre as carreiras onze e doze. E aqui ficou cerca de cinco pontos baixos de espaço. Então eu ponho o primeiro, pulo cinco e coloco no seis, tá? Então agora vamos continuar. Na carreira dezessete nós vamos começar as diminuições. Eu vou fazer uma sequência de cinco pontos baixos e uma diminuição. Um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos e agora a diminuição. Então eu vou repetir essa sequência até o final da carreira e nós vamos ficar com um total de 36 pontos baixos. Finalizei aqui a minha carreira dezessete. Agora na carreira dezoito nós vamos fazer sequência de quatro pontos baixos e uma diminuição. Um, dois, três, quatro pontos baixos e agora a diminuição. Então eu vou fazer essa sequência até o final da carreira e nós vamos ficar com um total de 30 pontos baixos. Finalizei aqui a minha carreira dezoito. Agora na carreira dezenove nós vamos fazer a sequência de três pontos baixos e uma diminuição. Um, dois, três pontos baixos e agora a diminuição. Então eu vou repetir essa sequência até o final da carreira e nós vamos ficar com um total de 24 pontos baixos. Um, dois, três pontos baixos e agora a diminuição. Um, dois e uma diminuição. Então eu vou repetir essa sequência até o final da nossa carreira e nós vamos ficar com um total de 18 pontos baixos. Finalizei aqui minha carreira 20. Eu já cortei o fio deixando suficiente para costura. Agora eu vou só finalizar com um ponto baixíssimo e vamos colocar o enchimento. Então eu coloco o enchimento e volto para mostrar como ficou. Coloquei aqui o enchimento, tá? Ó, não ficou nem muito mole nem durinho demais. E aqui eu vou dar uma dica. Porque quando a gente coloca o olhinho com a trava, ele sempre dá uma entortadinha na hora que a gente coloca o enchimento. Então eu coloco todo o enchimento. Aí é só vir aqui com a agulha, ó. Depois entra do ladinho e conserta ele, posiciona ele direitinho. E aí empurra. Ele já dá uma ajustada na posição do olho, tá? Então isso aqui não é nenhum probleminha. Então vamos agora passar para a próxima parte. Então agora a gente vai fazer a orelhinha do elefante, tá? Então vou fazer para começar a orelhinha, como sempre, anel mágico. E dessa vez vamos colocar seis pontos baixos dentro do anel. Fecho. E na segunda carreira eu vou fazer seis aumentos. Dois pontos baixos dentro de cada ponto. E vamos ficar com um total de doze pontos baixos. Vou marcar no primeiro ponto. Na carreira três eu vou fazer a sequência de um ponto baixo e um aumento. Um. E um aumento. E nós vamos ficar com um total de dezoito pontos baixos nessa carreira. Vou fazer até o final. Essa sequência de um e um aumento. Finalizei aqui a carreira três. Na carreira quatro a gente vai fazer a sequência de dois pontos baixos e um aumento. Um. Dois. E um aumento. Um aumento. Eu vou repetir essa sequência até o final da carreira. E nós vamos ficar com um total de vinte e quatro pontos baixos. Finalizei aqui a quarta carreira. Agora das carreiras cinco até a oito eu vou fazer só ponto baixo sobre ponto baixo. Nós vamos continuar com vinte e quatro pontos em cada uma dessas carreiras. E eu vou fazer aqui as minhas. Quando chegar no final eu volto. Da carreira cinco até a carreira oito. Então finalizei aqui das carreiras cinco a oito. Ficou assim. Cortei o fio deixando o suficiente para costura. E vou fazer um ponto baixíssimo para finalizar. Pronto. Só fazer dois. Agora a gente vai fazer a tromba do elefantinho. Dá um anel mágico. Dentro do anel mágico eu vou fazer seis pontos baixos. Fecho o anel. E agora na segunda carreira eu vou fazer a sequência de um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo sozinho. E no próximo o aumento. E eu vou fazer assim até o final. Nós vamos ficar com um total de nove pontos baixos. Um. E um aumento. Então é só três vezes. Um. E um aumento. Pronto. Finalizamos aqui a segunda carreira. Vou marcar o primeiro ponto. E agora na terceira carreira eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto. Vamos continuar com nove pontos baixos aqui nessa terceira carreira. Na quarta carreira nós vamos fazer a sequência de dois pontos baixos e um aumento. Um. Dois. E um aumento. Então vou repetir essa sequência até aqui no final da carreira. São três vezes. E nós vamos ficar com um total de doze pontos baixos. Vou fazer e já volto. Finalizei aqui a carreira quatro. Agora na carreira cinco nós vamos fazer cinco pontos baixos e um aumento por duas vezes. E nós vamos ficar com um total de quatorze pontos baixos. Então marca o primeiro ponto e faça cinco e um aumento. Cinco pontos baixos e agora um aumento. De novo cinco e um aumento. Finalizamos aqui a carreira cinco. E agora na carreira seis nós vamos fazer seis pontos baixos e um aumento por duas vezes novamente. E vamos ficar com um total de dezesseis pontos baixos. Então marque o primeiro ponto. Faça seis. Seis pontos baixos agora o aumento. E vou fazer novamente. E vou fazer novamente. Pronto. Ficou assim. Agora na carreira sete nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Vamos continuar com dezesseis pontos. Então não tem aumento mais. Agora é só cortar o fio. Fazer um ponto baixíssimo para finalizar. O trombinho está pronto. Vamos para a próxima parte. Então agora a gente vai fazer o bracinho. Do nosso elefante. Nós vamos fazer o anel mágico. E seis pontos baixos dentro do anel. Fecha o anel. E agora na segunda carreira nós vamos fazer seis aumentos. Dois pontos baixos dentro de cada ponto. E vamos ficar com um total de doze pontos baixos. Um aumento. Nós venho aqui a segunda carreira. Na carreira três nós vamos fazer cinco pontos baixos e um aumento. Marco o primeiro ponto. Vou fazer cinco. Duas vezes. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos baixos. E um aumento. E vou fazer novamente. Um. Cinco pontos baixos. E um aumento. Ficamos com um total aqui de quatorze pontos baixos. Agora na carreira quatro nós vamos fazer a sequência de cinco pontos baixos e uma diminuição. Então vamos fazer igual só que agora diminuindo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E uma diminuição. E vou fazer novamente. Aí nós vamos ficar com um total de doze pontos baixos. Cinco pontos baixos. Dois. Dois. E uma diminuição. Então terminamos na carreira quatro. Ficou assim. Agora na carreira cinco nós vamos fazer a sequência de quatro pontos baixos e uma diminuição por duas vezes. E vamos ficar com um total de dez pontos baixos. Então marco o primeiro ponto. Faço um. Dois. Três. Quatro pontos baixos. E uma diminuição. Novamente quatro pontos baixos e uma diminuição. Dois. Finalizamos aqui a carreira cinco. Na carreira seis nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo e vamos continuar com dez pontos. Finalizamos aqui a carreira seis. Na carreira sete eu vou fazer uma diminuição no comecinho da carreira e logo depois vou fazer oito pontos baixos. E nós vamos ficar com um total de nove pontos baixos nessa carreira. Então uma diminuição e finalizo a carreira com oito. Finalizei aqui a carreira sete. Ficamos com um total de nove pontos baixos. Agora nas carreiras oito e nove nós vamos fazer só ponto baixo sobre ponto baixo e continuar com nove em cada carreira. Finalizei aqui as carreiras oito e nove. Agora na carreira dez eu vou fazer uma diminuição no comecinho. Mais sete pontos baixos. Ficamos com um total aqui de oito pontos baixos. Agora eu vou cortar o fio e colocar enchimento. Então eu coloquei aqui enchimento, você coloca aqui mais ou menos até a carreira oito. E é só, dessa vez só puxar o fio, fazer o arremate e fazer dois bracinhos. Vamos passar para o próximo agora. Então agora a gente vai fazer o pezinho do elefante. Então nós vamos começar com o anel mágico e seis pontos baixos dentro do anel. Fecho o anel e na segunda carreira nós vamos fazer seis aumentos. e vamos ficar com um total aqui de doze pontos baixos. Na terceira carreira nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Então vou repetir essa sequência até o final da carreira e nós vamos ficar com um total de dezoito pontos baixos. Finalizei aqui a carreira três e na carreira quatro nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. E vamos continuar com dezoito pontos aqui nessa carreira. Vou fazer e volto. Na carreira cinco nós vamos fazer a sequência de cinco pontos baixos. Depois quatro diminuições seguidas e finalizar com cinco pontos baixos. Então marque o primeiro ponto, faça cinco pontos baixos primeiro. Agora a gente vai fazer quatro diminuições. Seguidas. Uma. Duas. Três. Quatro. E aí eu finalizo com cinco pontos baixos. Nós vamos ficar com um total nessa carreira de quatorze pontos baixos. Terminamos aqui a carreira cinco. Agora na carreira seis nós vamos fazer novamente cinco pontos baixos, duas diminuições seguidas e cinco pontos baixos. Marque seu primeiro ponto, faça cinco pontos baixos. Cinco pontos baixos, agora duas diminuições seguidas. E finaliza com cinco pontos baixos. Ficamos aqui com um total de doze pontos baixos nessa carreira número seis. Agora na carreira sete nós vamos fazer a sequência de quatro pontos baixos, duas diminuições e quatro pontos baixos. Então marque o primeiro ponto. Quatro pontos baixos, duas diminuições seguidas. Um, dois, dois, e finalizo com quatro pontos baixos. Ficamos com um total aqui de dez pontos baixos. Agora das carreiras oito até a dez nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo e continuar com dez em cada carreira. Vou fazer e volto com elas prontas. Finalizei aqui das carreiras oito a dez, ficou assim. Já cortei o fio, deixando o suficiente pra costura e finalizei. Agora a gente vai colocar enchimento até a carreira oito, mais ou menos. Pronto, coloquei o enchimento. Agora vamos passar pra próxima parte. Agora nós vamos fazer o rabinho do nosso elefante. E pra fazer o rabinho vai ser bem simples. Eu vou fazer seis pontos baixos no anel mágico. Fez os seis, vou fechar. Agora eu vou fazer das carreiras dois até a cinco, ponto baixo sobre ponto baixo. Nós vamos continuar com seis pontos em cada uma dessas carreiras. Então, fazer um ponto pra cada ponto baixo. Vamos ficar com seis pontos em cada carreira. Vou fazer aqui as minhas e volto. Da carreira dois até a cinco. Pronto, finalizei aqui o rabinho. Agora a gente tá com todas as partes prontas, vou mostrar. Ó, tudo finalizado. Bagunça agora só pra costurar. E agora a gente vai costurar. Então, vamos costurar primeiro a cabeça e o corpo. Peguei o fiozinho da cabeça. Vou colocar aqui na finalização do corpinho. E agora costurar um pontinho daqui do corpo pra cada pontinho da cabeça. Então, tem a mesma quantidade, não tem erro. É só de dentro pra fora na cabeça e de dentro pra fora no corpinho. Então, vou fazer isso até o final. No final, se precisar, eu já completo o enchimento. Porque eu gosto de colocar um pouquinho mais de enchimento. Aí, tá resolvendo martelar alguma coisa ali. Eu gosto de colocar um pouquinho de enchimento quando eu tô terminando. Que sempre fica esse espaço aqui mais vazio. Então, vamos lá. Tchau. Agora, eu vou completar o enchimento. Agora, eu vou completar o enchimento. Vou só fazer o arremate desses fios, e aí a gente passa... Para a costura da próxima parte, mas essa parte já está prontinha. Pronto, eu coloquei agora na tromba um pouquinho de enchimento, e vou alfinetar aqui na posição que ela vai ficar. Vou alfinetar melhor e já volto. Pronto, alfinetei aqui o vocinho onde eu quero, né? Que na verdade é a trombinha. E agora, eu vou costurar circulando ela. Vou entrar entre os pontos no corpinho e na trombinha de dentro para fora. E agora, eu vou colocar a trombinha de dentro para fora. E agora, eu vou colocar a trombinha de dentro para fora. E agora, eu vou colocar a trombinha de dentro para fora. Não coloco muito enchimento, porque a gente dá essa curvadinha aqui, ó, na tromba. Pronto, a costura da trombinha está pronta. Vamos passar para a próxima parte. Agora, a gente vai fazer a costura da orelhinha do nosso elefante. Como vocês gostam de saber a posição, vou dizer, vai ficar entre as carreiras 3 e 14 da cabeça, tá? Mas, como eu gosto de olhar e ver a posição e tudo, você pode ajustar isso para a posição do rostinho do seu bichinho, né? Porque cada um, às vezes, costura a tromba mais embaixo, mais em cima. Então, faça esses ajustes aí no seu amigurumi, tá? Então, na terceira carreira, eu botei o alfinete aqui, já vou tirar que eu já vou começar. E aí, a gente vai costurar até aqui embaixo, abaixo do olhinho, tá? Eu só olhei, posicionei os alfinetes, vi que estava bem parecido e agora é só costurar. E a costura, como sempre, eu pego entre os pontos do corpinho e na orelha, eu pego só as laçadinhas da frente. E aí, volto entre os corpinhos. Na primeira costura, eu repito no mesmo ponto, depois continuo e vou andando até chegar lá embaixo. Então, ó, só as laçadinhas da frente, de um lado e de outro, e na cabeça, entre os pontos. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Então aqui tá os fios da tromba e das duas orelhinhas, eu vou fazer o arremate deles, vou fazer o nozinho e vou passar eles aqui pra cima. Que é pra eu poder fazer um cabelinho pro nosso elefante, vou mostrar já já. Então eu dei um nozinho nos três fios e eu vou passar eles aqui pra cima. Essa agulha é mais grossa a ponta, então mais difícil de passar no enchimento, mas vou trocar de agulha. Pronto, essa aqui tem a pontinha e fica mais fácil. Você pode colocar mais fiozinhos aqui. Aqui eu vou só pentear ele pra deixar ele mais espalhadinho esses três fios e é só pra deixar mesmo detalhezinho, depois até pode cortar um pouquinho mais. Eu vou mostrar no final pra vocês. Então agora eu vou passar pra costura dos bracinhos. Ó, o cabelinho, como eu não achei o pente, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, eu vou mostrar como eu fiz no cabelinho, eu só passei aqui, ó. E vou abrindo os fios. Se tiver um pente fininho também dá certo. E aí pode até cortar um pouquinho mais. Tá? Por isso que eu digo que se colocar mais fio aí pode ficar mais... Só que eu gosto de dar só um detalhezinho. Agora eu já costurei aqui nosso primeiro bracinho, posicionei onde vai ficar o próximo, tá? Ele ficou logo na penúltima carreira do corpinho. Uma carreira antes de começar a cabeça. E a costura é reta, não tem o que seguir. Entra no corpinho entre os pontos e no braço, pegando as duas laçadinhas. Da frente e da frente de cada lado. Entro duas vezes no primeiro ponto e os outros vou seguindo. Vejo se tá tudo ok. Pra mim não precisa refazer. Então só faço um nozinho final aqui e já passo lá pra trás junto com o fio do outro bracinho pra poder fazer o arremate. Fazer o arremate e já volto pra gente costurar a perninha. Então eu costurei uma perninha. E agora eu vou costurar a outra com vocês. Lembrando que essa costura é por quê? Porque esse meu elefantinho vai pra um móvel, ele tem que tá sentadinho. Mas você pode costurar em pé assim. Você pode costurar também aqui embaixo. Essas duas costuras, tanto aqui embaixo como aqui em pé, ela é reta. Então não tem segredo, vocês não vão ter problemas pra costurar, tá? Então isso aí é do gosto de vocês, ó. Vocês podem fazer o elefantinho do jeitinho que vocês gostarem. Eu vou costurar ele de lado, sentadinho. Porque eu preciso que no móvel ele fique sentadinho, tá? A costura também é reta. Eu vou posicionar aqui pra mostrar pra vocês em que carreira ficou. Então vai ficar mais ou menos, tá? Entre as carreiras seis e doze do corpinho. Então, mais ou menos por quê? Porque eu vou olhar, vou ver como é que tá a outra perninha, vou ver o braço. Vou posicionar e talvez no elefantinho de vocês dê diferença. Mas é mais ou menos essas carreiras entre as seis e a doze do corpinho. Então agora já alfinetei a posição dele e vou começar a costura. No corpinho entre os pontos e na perninha eu pego as laçadinhas da frente. Então da mesma forma que eu costuro os outros. E agora aqui é só costura reta. Vou subir normal. E agora aqui é só costura. Finalizei aqui. E agora eu vou passar o fio pra cá e costurar prendendo a perninha. Como eu faço? Exatamente como eu faço nos outros. Então eu vou só finalizar aqui e já venho pra gente costurar o rabinho. E aí Então agora é só finalizar aqui. Passar o fio lá pra trás pra gente fazer o arremate e a gente vai costurar o rabinho. Eu vou deixar um desses fios pra fazer o arremate com o fio do rabinho. Vou fazer o arremate e já volto. Então agora a gente vai costurar o rabinho aqui. Eu não coloquei enchimento no rabinho porque eu acho que não precisa. Dois, quatro. Aqui entre as carreiras seis e sete. Vamos ver se dá certo. Aqui entre as carreiras seis e sete. Agora eu vou passar o fio pra cá pra fazer o arremate desses dois fios. E agora terminando aqui eu vou arrumar o meu bichinho pra ele não ficar torto. Fazer os ajustes. Minha gatinha tá querendo que eu abra a porta. Ela não tá conseguindo abrir. Vamos lá ver como ficou. Nosso elefantinho da palma da mão tá finalizado. Tá fofo. Vai ficar perfeito nos móveis e quadrinhos de vocês. E espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Não esqueçam de deixar comentário aí. Tá? Dizendo o que vocês acharam. Dizendo o que vocês querem nas próximas aulas. E de incentivar a gente curtindo e seguindo e se inscrevendo no nosso canal. Até a próxima aula. Tchau. 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 Obrigado.